Eu nunca disse que sou candidato e quero ser candidato a nada. Eles é que dizem. Deve ser você. Eles, os seus amigos, o agrupamento. Famílias de Tobias, que estão no comércio, que não querem entrar na política. É o que eles estão dizendo agora. Deve ser você. Bom, vamos avaliar. Ainda não tem pré-candidatura. Aí vem os meus companheiros políticos. Porque eu sou líder, né? Mas eu sou liderado. É uma honra ser liderado pelos líderes das comunidades. Liderado pelos vereadores. Porque eu sou líder e sou liderado. Então a gente partilha as dificuldades da nossa cidade juntos para dar uma qualidade de vida. Então esse líder e liderado, e eu preciso ser liderado, porque eu não sou maior, né? Eu preciso disso. Eles também já estão, nós já estamos sentando para avaliar. Eu já disse, olha, se tiver alguém que está à disposição, eu vou lavar um banheiro, vou varrer uma calçada. Está tudo certo. Eu quero ajudar. Mas o seu nome está à disposição para a reeleição? E o que ele querencia? A voz deles quando diz que deve ser eu.